E aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Vambora, cheguei no momento certo aqui pra gravar pra vocês, já tava pronto pra gravar, e aí tivemos uma confirmação, uma notícia, que, cara, é muito boa, eu considero boa, né, e que ela não tava nem no roteiro aqui, mas a gente vai ter que acrescentar, evidentemente, porque estamos falando de um jogador encaminhado com o Botafogo, Botafogo resolvendo, pelo menos por enquanto, a sua situação do gol. Tá legal, rapaziada? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, continue se inscrevendo pra gente chegar aos 101 mil inscritos aqui no canal Browning Fogo, a gente tá com quase 100 mil e 900, mais ou menos. Então, é isso, rapaziada, vamos lá. Quero trocar uma ideia com vocês a respeito do Gregory, quero trocar uma ideia com vocês a respeito da situação do Marçal, tá legal? E agora sobre o John, certo? Vamos começar aqui com essa notícia, então, que é a primeira de todas. Se inscreve aí e a gente começa com essa informação que é, na verdade, a mais fresca, de que o John está encaminhado para ser o novo goleiro do Botafogo, para ser o substituto de Lucas Ferre. O goleiro John, que se eu não me engano tem, nesse momento, 24 anos, tava agarrando no Real Valladolid, da Espanha, equipe que, inclusive, tem como acionista majoritário Ronaldo Fenômeno, que também é dono da SAF, do Cruzeiro. E aí, qual é que é a trajetória do John, rapaziada? O John surge lá no futebol profissional ali entre 2020, entre 2019 e 2020, no Santos. Começa a ter um bom rendimento, e no momento em que o Everson troca o Santos pelo Galo, o John disputa a posição com o João Paulo, que é o atual goleiro do Santos. E num primeiro momento, quem tava ali ganhando mais espaço e tendo mais notoriedade era o John, que teve ali, assim, uma passagem muito boa. O John agarrou muitíssimo bem naquela Copa Libertadores de 2020, em que o Santos foi pra final. Só que o John, ele foi pego de bode expiatório na decisão contra o Palmeiras. No Maracanã, o Palmeiras venceu pelo placar de 1x0 com o gol do Breno Lopes, sagrou o campeão da Copa Libertadores, e o John ficou parado nesse momento do gol do Palmeiras. E, cara, assim, eu, sinceramente, não vi culpa dele no gol, mas acho que isso pesou um pouco na parte dele. E aí, num determinado momento, foram disputando a posição ali o John e o João Paulo, o João Paulo começou a agarrar muito, e o João Paulo virou o goleiro titular, o John virou o goleiro reserva ali de 2021 pra 2022. Antes era o contrário, o John era o titular, o João Paulo era o reserva, eles começaram a revezar, e depois o João Paulo tomou conta da vaga de goleiro do Santos, virou ali um dos melhores goleiros do Brasil, e o John perdeu o espaço. Eu me lembro que o John chegou a ser sondado pelo Botafogo lá em 2022, no momento do início da SAF do Botafogo, acabou não indo pra frente, o John foi pro Internacional e o Botafogo contratou, portanto, o Lucas PR. O John tava agarrando muito no Internacional, rapaziada. Assim, se você pegar o início do ano do Inter, de 2023, o John tava pegando tudo e mais um pouco, tava um absurdo, assim, tava agarrando muito. Só que aí, o Eduardo Cudê chega, assume a comissão técnica, o comando técnico da equipe do Inter, volta ao Colorado depois de três temporadas, e contrata o Rocher. Indica a contratação do Rocher, goleiro uruguaio, que inclusive vem sendo titular da seleção uruguaia. E o Rocher acabou tomando a titularidade do John, que, sem espaço, acabou indo para o futebol espanhol. E no Valladolid, já é uma situação até, cara, similar, né? Foram três situações similares. Uma, o João Paulo passou à frente. Na outra, o Rocher foi contratado e o John acabou indo pro banco. Mas, com um adendo, o John, no Internacional, ele não teve... Ah, ele oscilou, ele foi mal, não teve isso. O John, de fato, foi uma questão ali... Que o Inter foi lá e contratou um goleiro que era melhor. Ponto. Rocher é melhor. E aí, ele foi pro Valladolid. E era o titular absoluto do Valladolid, numa campanha de recuperação da equipe. Até uma lesão que ele teve. E aí, agora, ele tá sendo contratado pra ser o novo goleiro do Botafogo. O Botafogo vai contratá-lo em definitivo. Eu, particularmente, ainda não tenho os valores dessa transação. A gente pode trazer num vídeo atualizando sobre essa questão. Mas o Botafogo, portanto, resolvendo a situação do seu gol. Que era muito importante. Portanto, o John é o goleiro do Botafogo. O Browning, o que você achou? Cara, eu gosto do John. Acho um bom goleiro. Acho, inclusive, o John melhor que o Lucas Ferre. Mas eu preferi um goleiro mais experiente. Sabe? Um goleiro um pouco mais currículo, mais bagagem. Aquele cara que cresça, né? Em momentos ainda mais em mata-mata, que o Botafogo vai jogar a Copa Libertadores. Mas, enfim, não vou reclamar. Sabe? Preferia um goleiro experiente. Mas essa é a minha preferência. E a minha preferência... Ela não tem que ser a regra, sabe? É apenas, digamos assim, aquilo que eu prefiro. Sabe? Mas vamos lá, rapaziada. Agora, continuando. Sobre o Marçal. O Marçal foi sondado pelo Grêmio de acordo com a Rádio Gaúcha. Que é uma das rádios mais importantes. Lá do futebol gaúcho. Na cobertura do Grêmio, do Internacional. Da dupla, Grenal, dos dois rivais. Falando que o Grêmio está buscando um lateral esquerdo novo no mercado. E um desses laterais que o Grêmio estaria especulando seria o Fernando Marçal, lateral esquerdo do Botafogo. Entendendo que o Botafogo tem contrato com o Marçal até 2024. E tentando ver qual seria a melhor situação para contar com o atleta. Brownie, você é a favor? Então, cara. Eu vou ser bem franco. Eu não vou ser aqui covarde de ficar falando, tipo assim. Porque eu me lembro que lá atrás eu tinha falado que em 2022 o Marçal junto do Tiquinho tinham sido as melhores surpresas das janelas de 2022. São jogadores que vieram ali praticamente livres do mercado e arrebentaram. Só que de fato o Marçal foi muito mal ao longo de toda a temporada. Até mesmo no momento que o Botafogo estava bem. A gente lembra que o Hugo entrava e entrava melhor. Sabe? Então assim, eu não tenho mais a mesma confiança que eu tinha no Marçal. Não vou ficar esculachando o cara. Ah, paga o Uber. Ah, mete o pé. Não é muito meu perfil. Sabe? Mas é um cara que eu sinceramente acho que a gente... A lateral esquerda é uma lacuna que eu acho que ela tem que ser preenchida no Botafogo. Enquanto o Botafogo, o departamento de futebol do Botafogo foca só na lateral direita e está satisfeito com o Marçal e com o Hugo, eu discordo. Eu acho que o Botafogo deveria contratar um novo lateral esquerdo porque eu particularmente não confio no Marçal. Então, se o Botafogo se desfizer do Marçal e trouxer outro lateral esquerdo, eu sinceramente acho que seria válido. mesmo que ele vá para outra equipe, para o Grêmio, por exemplo, que é um concorrente na Copa Libertadores. E agora a gente finaliza aqui falando sobre a situação do Grégory, rapaziada. O Botafogo foi lá e retirou a proposta pelo Grégory. A informação do Matheus Medeiros é que o Botafogo tem um outro volante na mira e que o Grégory não é uma prioridade no momento. Tá legal? Eu até acho que o Grégory era a primeira opção do Botafogo, tá, gente? Porque, afinal, se você faz uma proposta, é porque essa proposta é uma prioridade. Só que agora rolou essa rusga entre o Inter Miami e o Botafogo. Porque o que acontece? O Inter Miami, ele está no fair play da MLS. Ele só pode comprar algum jogador se ele vender outro. O Inter Miami chegou na porta do Botafogo e falou, ó, Botafogo, tem o Grégory aqui, tem outros jogadores, tem um colombiano lá, quer, beleza. Aí o Botafogo ia fazer a oferta. O Inter Miami ia pegar esse dinheiro, ia juntar no orçamento pra fazer uma proposta pelo Christian Medina maior que era o Botafogo. O Botafogo falou, porra, meu irmão, tô de sacanagem, né? Tô me pedindo ajuda aí pra eu comprar um jogador. Pra você ir lá e me dar uma facada nas costas, pegar o atleta que eu tô querendo, sabe? Ah, mas o futebol é isso. Beleza, mas existem essas parcerias, essas, digamos assim, essas boas relações, elas existem no meio do mercado. Quem tiver amigos aí do meio, que já tenham trabalhado com futebol, que sejam empresários, vão confirmar isso. E aí, portanto, o Botafogo retirou essa proposta pelo Grégory, que pode, inclusive, reforçar o Bahia, e o Botafogo tentaria uma nova investida pra um outro meio campista, e esse eu confesso que eu não tenho nome ainda. Tá legal, rapaziada? Um abraço, tamo junto, até a próxima, e fui. Tchau, tchau, tchau.